Bom pessoal, beleza? Então vamos lá, vamos mostrar pra vocês agora uma das formas de a gente evitar que as pessoas consigam então acessar o seu computador de forma indevida, certo? Então como vocês já viram aqui, se você colocar aqui o Neri, de colocar aqui isso daqui, ele vai conseguir acessar, certo? Acessou aqui justamente porque a gente permitiu essa brecha aqui pra ele, né? Porque se tu fizer isso aqui, até eu vou colocar aqui pra vocês entenderem melhor, vou botar aqui um alert, um alerta e vamos mandar mostrar esse SQL só pra vocês verem exatamente o que é que ele faz, tá? Vamos lá, vamos atualizar aqui, se a gente botar aqui então qualquer coisa e botar aqui então aquele, esse código aqui, veja, ou seja, vou botar aqui essa aspas, or 1 igual a 1, então olha o que ele vai fazer. Olha aí o login, tal, end, uso sem é igual a aspas dupla, ou seja, a vazio ou 1 igual a 1, certo? E nisso, como 1 é igual a 1, ele vai estar acessando então de forma indevida. Então uma das técnicas, uma das formas seria, pessoal, a gente evitar, por exemplo, que isso aqui, evitar que ele, que vá dessa forma aqui, certo? Então existe um método chamado ADD Slashes, que ele faz o que ele faz, ele adiciona uma barra invertida cada vez que ele encontra uma aspas simples ou uma aspas dupla, certo? Então essa seria uma das formas simples de se fazer isto, tá ok? Tá? Mas em primeiro lugar, antes de fazer isto aqui, você deve acessar o teu champ lá no teu php.in e verificar se tem uma, deixa eu ver aqui onde é que está aqui, uma configuração, tem uma diretiva aqui chamada Magic Coats GPC. Vamos procurar localizar aqui o Magic. Vejo que ela não está ativada, essa minha diretiva Magic aqui, ela não está ativada, tá ok? Então, nesse caso, como ela não está ativada, você pode estar implementando o ADD Slash. Se ela já estiver ativada, o escape é feito de forma automática, ou seja, essa troca é feita de forma automática. Como aqui não está ativada, então você poderá estar usando sem problemas nenhum, tá ok? Então vamos entrar para o nosso código aqui, simplesmente aqui, antes de a gente olhar o usuário, a gente dá um ADD Slashes aqui, olha aqui, beleza? E vou fazer a mesma coisa com a minha senha, certo? ADD Slashes e vou fechar ele aqui. Muito bem, vamos salvar isso aqui, vamos jogar para o nosso servidor e vamos testar agora. Tá, vamos botar aqui então, vou botar aqui agora aquele mesmo de antes, que é esse aqui, né? Vamos dar a entrar, olha só! Então, pessoal, na verdade, o SQL que a gente passou, é neri, eu uso senha igual a aspas aqui e 1 igual a 1. Então, vejo que a princípio está tudo ok, mas na hora de dar um entrar aqui, lá, na hora de fazer a pesquisa, literalmente no banco de dados, ele adiciona a bar aqui antes da aspas, ó, estão vendo? Por isso que deu aqui, usuário não válido e o cara não teve acesso. Vejo que é uma coisa muito simples, mas que através disso daqui, a gente conseguiu, então, proteger um pouquinho mais o nosso sistema. Então, se você mescla, se você mescla, então, isso daqui com a criptografia, então, você vai estar deixando assim, bem seguro o teu site. Claro que nunca é 100%, mas pelo menos você vai estar assim, deixando ela protegida, tá ok? E as pessoas, então, vão ter muitas dificuldades se quiserem realmente acessar o teu site, tá ok? Então, na verdade, pessoal, essa foi a primeira técnica que eu mostrei para vocês. Tu, além de fazer isso aqui, tu pode eliminar os espaços em branco, tu pode apagar, trocar esses aspas simples, apagar igual, apagar. Por exemplo, o cara poderia vir aqui, colocar ali um drop table e até mesmo escolher uma tabela, porque esses dois pontos aqui, ele finaliza, então, uma execução de SQL. Então, tem muita gente querendo fazer danos aí grandes aí. E é importante você conhecer, se prevenir, proteger e usar, então, essas técnicas aí para proteger o teu sistema. Valeu? Então, na próxima videoaula, eu vou mostrar, então, uma outra forma da gente proteger o nosso sistema. Um abraço, até mais e tchau!